Bom dia amigo, bom dia amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Então eu estava dizendo, vai ficar com sombra porque está de manhã cedo. Então aqui é uma das laterais, uma das abas que parte lá da ponte. Até aqui que virá a tal da laje de transição. Laje de transição vai ser uma calçada, eu falo calçada para ficar fácil entendimento, nosso que não entendemos, né? Uma calçada toda aqui, até lá, né? Partindo daqui, ó, dessa quina aqui, ó. Está vendo? Vai ser concretado desde ali, naquela altura de concreto até aqui. Aí essa laje, ela protege a cabeceira da ponte, contra fundamentos aqui, ó. Mas não adianta nada fazer a laje se essa parte não for bem feita, compactada, não só aqui, mas lá por baixo, por baixo da ponte, entendeu? Então tem que estar muito bem compactada e tudo, que não adianta você colocar concreto aqui junto com ferragem, que aí vai afundar é tudo, né? Porque uma plataforma desse, dessa largura, desse comprimento, né? Todinho, acaba afundando se não tiver a base lá firme. Então aqui por baixo da ponte tem que estar muito bem trabalhado. Olha lá o rio Cuiabá lá, né? Tem que estar bem reforçado. E o pessoal fez o trabalho, né? Estão aí as vigas. Nessa manhã, no dia 14, a ponte, 392 metros. Então está aqui. No jeito, a equipe da Lutufo deixou no jeito, não mexe mais aqui. Só aguardando a Rivoli do Brasil, que construiu a ponte, para fazer a laje de transição. É um vídeo curto, né? Do jeito que eu entendi, eu estou passando a você, amigo e amiga do canal. E as pessoas que entendem, relevem, que eu sei que vocês sabem muito mais, poderia trazer até mais informação, mas é a nossa forma de fazer, é o nosso jeito, tá? Nós estamos aqui nessa manhã de terça, aguardando para o começo dos trabalhos. Então está no jeito, para todo mundo da Rivoli chegar aí, fazer essa plataforma, né? Essa base toda de concreto, fazer a ferragem. E você vai assistir tudo aqui no canal de obras Mato Grosso no ar, né? Seja Mato Grosso no ar, Mato Grosso MT, é aqui que você vai ver, tá bom? Que o canal vai mostrar o trabalho de ferragem, o trabalho de concretagem, tudo aqui no canal de obras. Se Deus quiser, nesse final de semana, para a semana que vem. Nós não sabemos, depende muito do tempo, da chuva, né? Como é que vai correr. Mas os trabalhos aqui não param. Estão muito intensos, né? Esse trabalho aqui comandado, coordenado de perto, de cima do encarregado, Gilson Luiz. Abraço ao Gilson, e toda a sua equipe da Lotufo. Claro, a obra tem a coordenação total de doutor André. André, aonde eu tirei André? Kleber Delanoura. Obrigado, gente! É um pequeno vídeo só para esclarecer essa cabeceira da ponte, tá? Que já está no jeito. Compactado, com aquele computadorzinho, com o computadorzinho, sapo pulando. Não só com ele, com o rolinho que eu não mostrei, tá bom? Forte abraço! Daqui a pouco a gente volta com o drone aí do alto. Valeu!